Qual é a situação do Estado nesse momento em se tratando de leitos de UTI também, né? Porque no final de semana, só ontem, foram nove mortes registradas por causa da Covid aqui, Sandro. Luares, como que funciona? Existem leitos pelas secretarias municipais e os leitos pela secretaria estadual. Então, por mais que Goiânia tenha essa capacidade agora um pouco reduzida com relação à oferta de leitos, no completo do Estado a gente está com uma taxa média de ocupação de 70%. Então, desculpa, de 79%. Então, isso já é um dado preocupante, seguindo essa evolução dos últimos dias e um dado extremamente importante para a gente pensar a tomada de decisão bastante específica e bastante assertiva com relação a isso, para não correr o risco de deixar pessoas que necessitem de UTI sem o devido leito, o devido cuidado. Agora, no caso do interior do Estado, até chegar, por exemplo, aos grandes centros, qual é o caminho, Sandro? Imagina uma pessoa que está lá na região norte ou numa região que não tem a estrutura de hospital. Qual é o caminho até essa pessoa chegar a um centro e ser atendido? Luares, o que a gente trabalhou aqui enquanto nosso plano de contingência? Na verdade, a gente trabalhou na perspectiva da regionalização, ou seja, a organização de hospitais em cada macro região do Estado. Então, por exemplo, para a região norte, a gente organizou o hospital regional de Porangatu justamente para esses pacientes, para evitar esses grandes traslados pelo Estado. Então, como que funciona? Essas pessoas procuram atendimento ou na UPA, ou na própria equipe de saúde da família, ou na UPA. E a partir dessa primeira avaliação do médico, ele entra num sistema, que é o sistema de regulação, e faz a solicitação dessa vaga. Tudo baseado em critério clínico, em critério já definido também, e a partir disso é liberado ou não é liberada essa vaga. Então, tudo depende desses critérios clínicos de cada paciente. Agora, a situação, por exemplo, no Estado inteiro hoje, em termos de número de vagas ocupadas e desocupadas para a Covid, qual é? Olha, o que a gente tem? A gente tem hoje aqui essa ocupação média de 79% que eu te falei, e nos próximos dias a abertura de maior número de leitos. Isso vai envolver Itumbiara, vai envolver São Luís dos Montesbelos, e também mais leitos ofertados naquele hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás, justamente para a gente oferecer um maior número de leitos para essa população. O que, de forma alguma, inviabiliza todos os cuidados que precisam ser tomados, até porque o que a gente tem dito sempre, a capacidade do sistema de saúde é limitada, a gente não tem possibilidades infinitas de abrir leitos. Por conta dos medicamentos que a gente tem noticiado também com relação a essa dificuldade, das próprias equipes treinadas para fazer esse atendimento, então todo esse complexo é bastante importante para a gente cuidar dos goianos. Só para que o telespectador possa entender, Sandro, porque tem aqueles, no caso, Goiânia, administra as vagas do município e vocês, as vagas que vocês compram dos municípios ou tem nas unidades estaduais. Hoje, qual é a região que inspira um cuidado e uma preocupação maior? A gente tem duas regiões de bastante preocupação até. A própria questão da região metropolitana, porque tem a questão de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, o quantitativo bastante importante, expressivo, desse número de casos aqui, e uma preocupação um pouco maior agora também na região de Rio Verde, já está aí justamente por aquele aumento do número de casos confirmados nas últimas semanas. Então, são as duas regiões hoje de maior importância e uma região que já vinha sendo monitorada desde o começo, que é o próprio entorno do Distrito Federal, obviamente pela proximidade com o Distrito Federal e todo aquele início que aconteceu lá. Então, são essas três regiões que contemplam as nossas regiões de maior cuidado. Em torno do Distrito Federal, a região metropolitana de Goiânia e a região sudoeste, principalmente Rio Verde, já está aí naquela região ali. Goiânia, nesse momento, que tipo de suporte o Estado está dando para o município, já que as vagas administradas pelo município estão praticamente esgotadas? Olha, todo o processo que a Secretaria Estadual tem trabalhado é para todos os 246 municípios. Então, isso não é nem de agora, é desde o início de todo o processo que a gente tem passado. Então, a oferta, a oferta de vagas que a Secretaria Estadual faz, ela não é município dependente, ela serve para os 246 municípios. Então, numa situação que Goiânia tem uma necessidade maior, ela pode, como qualquer outro município, solicitar essa vaga para o Complexo Regulador Estadual, se faz a regulação e esse paciente é encaminhado ou para o H-Camp aqui de Goiânia ou para qualquer um dos outros hospitais de campanha organizados pela Secretaria Estadual no Estado. Vai depender muito da condição do paciente, da possibilidade de transporte desse paciente, se ele tem algum outro problema que direcione para um hospital específico. Bom, esse estudo que foi apresentado hoje nessa live, nessa reunião virtual feita pelo governador com os prefeitos e representantes de vários poderes, a Universidade Federal de Goiás colocou que o estudo estima um colapso hospitalar agora no mês de julho e pelo menos 18 mil mortes, caso não seja adotado um lockdown alternativo, como foi a proposta. Qual é o período? Vocês acham que a gente vai conseguir segurar com esse número de vagas ou já chegamos naquele limite que não tem mais para onde expandir vagas? E para onde, Sandro, nesse momento? O Aris, tem duas questões que a gente precisa deixar bem claro. O primeiro é que é um estudo de prospecção, é uma coisa que se imagina que vai acontecer, então não é certo que isso vai acontecer. Os estudos têm acertado bastante questão nesse sentido, mas lembrar sempre que é uma possibilidade de, até para a gente não assustar tanto a população com relação a isso. E o que tem que ficar claro é o seguinte, isso, esse quadro mais drástico, como a gente tem chamado, depende se não for feito nenhum tipo de intervenção. E esse, inclusive, foi a grande motivação dessa reunião de hoje, do governador, dos prefeitos e dos outros poderes aqui no estado de Goiás, justamente para organizar uma proposta para a gente reduzir transmissão. Aquele R que a gente tem falado muito, que é a capacidade de uma pessoa transmitir o coronavírus para mais pessoas, a gente reduzir isso, as pessoas continuam tendo Covid, obviamente, mas num número muito menor. E dessa forma não tem nenhum tipo de colapso no sistema de saúde. O que o próprio foi feito na reunião, acredito que vários de vocês acompanharam essa reunião também, é justamente isso, que se a gente não tomar uma providência de uma forma mais assertiva, oportuna e imediata, a gente corre esse risco e é um risco que a gente não quer correr. Lembrando que essas nove mortes que eu falei foram só no H-Camp, né? Aconteceram mortes em outros hospitais também aqui em Goiânia. Somente no hospital de campanha ali no Parque Acalanto foram nove mortes ontem. Só ontem foram nove mortes registradas no hospital de campanha, né? Mas aconteceram mortes também em outros hospitais. Sandro, inclusive tem várias pessoas me perguntando aqui, nos estados ou nas cidades, onde fizeram o lockdown, seja ele total ou parcial, teve resultado mesmo ou não? O Lóris, o que a gente tem que ter sempre em mente? O lockdown, ele não vai diminuir a número de casos, né? Até porque é uma doença nova, que a maioria de nós não entramos em contato, então a gente é bastante susceptível com relação a essa doença. O que o lockdown faz, nada mais é do que reduzir a velocidade do aumento desse número de casos. Então, ao invés de eu ter de uma semana para outra 10 mil casos, eu posso ter 500, posso ter mil casos, falando em números hipotéticos, obviamente, aqui. Então, a grande lógica é essa, é de trabalhar lockdown ou qualquer medida de restrição social, eu acho que fica até melhor nesse sentido, para a gente evitar que os casos sujam todos de uma vez. A capacidade do sistema de saúde, ela é limitada, não dá para ir montando o leito a torto e direito, porque tem vários fatores envolvidos, medicamentos, materiais, respiradores, profissionais de saúde. Então, a questão do lockdown não é para se reduzir o número de casos, mas reduzir o quantitativo de uma vez, um número muito grande de casos naquele momento ali e, com isso, estressar ou levar o sistema de saúde a um colapso. O secretário estadual, Ismael Alexandrino, falou que se continuar do jeito que está, seriam necessários duas mil vagas de UTIs. E diz que o Estado não tem essa estrutura para ter duas mil vagas de UTIs. E se os municípios, por exemplo, não aderirem a essa proposta de lockdown, como é que vocês vão fazer com esses casos aumentando do jeito que está? Lóis, a lógica de saúde, principalmente num momento como esse, é a cooperação, trabalhado tudo de forma colegiada. O próprio governador disse isso hoje nessa reunião, e a grande lógica é de somar esforços. Então, tem todo mundo envolvido nesse processo, tanto o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos os outros órgãos do Estado também envolvidos com relação a esse processo, Tribunal de Contas e vários outros órgãos que estão imbuídos justamente nessa capacidade. E justamente de dar as mãos agora e evitar justamente um cenário mais drástico, que obviamente não é a intenção de nenhum desses gestores públicos que prezam muito por essa questão. O Alfredo, inclusive, está dizendo que se o lockdown não vai diminuir a quantidade de casos, mas o ritmo desses casos, por que não manter o comércio aberto e criar um mecanismo para fiscalizar as aglomerações, ou seja, estimular o distanciamento ao invés do isolamento? Não teria o meio sentido? Talvez uma possibilidade, mas não no momento agora. A gente tem acompanhado nos últimos dias aí um aumento absurdo de casos. A gente foi pensar em um mês, a gente já estava olhando umas contas aqui, a gente saiu de 2.500 casos e passamos para 20.000 casos. Então o número está subindo de uma forma bastante grande, precisa sim de ter tomado uma atitude mais pesada com relação a esse momento, pesado no sentido de bastante efetiva com relação a isso, a gente não pode perder tempo. E lembrar que essas atitudes relacionadas ao distanciamento social, elas são em vigor. E o que a gente tem acompanhado, infelizmente, é que elas não estão sendo cumpridas. A gente tem acompanhado aí várias festinhas clandestinas, alguns atendimentos até clandestinos, e mesmo com toda a fiscalização, esse processo acontecendo. Então é uma questão muito de conscientização, e que mais do que nunca agora a gente precisa pensar no outro, no coletivo, e entender que todo esse processo é bastante importante com relação a isso.